E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Kajun, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui de volta com desses quatro no desafio das gêmeas opostas E hoje é o último episódio dessa série linda, maravilhosa, que durou aí acho que 22 episódios Foi uma série bem legal, eu consegui fazer um tipo de historinha com um pouco de gameplay misturado E eu gostei bastante de fazer essa série Então hoje, como é o último episódio, é o episódio da formatura onde uma das gêmeas vão ser, aliás, vai ser a rainha do baile E no episódio passado, que caso você não tenha visto, eu vou deixar a nuizinha que aparece aqui em cima E a playlist completa está na descrição, o link pra você conferir a série todinha Vocês votaram pra ver quem seria a rainha do baile E a mais votada com 67% dos votos foi a vitória Muitos de vocês comentaram que eu dei muita atenção pra Valentina nessa série Não dei tanta atenção aqui pra Vitória, que aqui no caso está terminando de escrever o seu livro Aceitando as Diferenças Vocês decidiram aí, por a maioria, pra colocar a Vitória como rainha do baile Então hoje vai ser o dia especial da Vitória A gente vai jogar bastante com ela lá no baile Vai tentar conseguir ouro no evento de formatura pra ela ser a rainha Porque é dessa forma que acontece, né? O evento de formatura é um mod Eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês instalarem no joguinho de vocês Se vocês quiserem fazer alguma festa de formatura e tudo mais E é com ele que a gente vai jogar hoje Então o último episódio, exclusivamente, vai ser um episódio mais de gameplay Do que de historinha, certo? Então eu vou jogar mesmo com o mod Porque eu preciso conseguir ouro nele pra conseguir com que a Vitória seja a rainha do baile Então são seis horas da manhã já de domingo É hoje, minha gente, é hoje que vai ser esse evento Essa festa de formatura linda, maravilhosa Então eu vou esperar ela terminar de escrever esse livro A gente já vai publicar Porque é um livro super importante de aceitando as diferenças que ela escreveu aí Sobre a sua sexualidade E a gente já vai direto pra festa, certo? Eu vou tentar fazer a festa Vou começar a tarde pra ir até a noite E eu acho que vai ser bem legal E olha só Que conquista A Vitória terminou de escrever um livro inteiro O livro será colocado no inventário dela Para ser lido no futuro Ela também pode publicá-lo É só clicar na caixa do correio E a gente vai publicar esse livro Porque é muito importante Então vamos aqui vender pra editora Aceitando as diferenças Que é um livro de autoajuda que ela escreveu Maravilhosa Que era Ali o objetivo de Vitória Era conseguir nível 10 na escrita E eu resolvi colocar esse bônus de escrever um livro e publicar Porque eu acho que é muito legal essa parte E da Valentina O que ela tinha que fazer era conseguir o nível 10 de travessura, certo? Então eu vou deixar as regras do desafio Todas aqui na descrição Pra vocês conferirem Caso vocês queiram jogar aí no joguinho de vocês, certo? Caso vocês queiram fazer o desafio E tudo mais E eu tinha colocado ela pra ensinar o George a empilhar Vou colocar pra ela ensinar as formas pra ele Que eu acho importante E no episódio passado a gente viu também Que ela está grávida de novo, não é mesmo? E ela vai pra formatura grávida mesmo Porque, né? Fazer o que? Não tem o que fazer E olha o celular da Daphne É sério Acabei de descobrir sobre um conserto Em um armazém subterrâneo Abandonado no Distrito da Moda Nós temos que ir Vamos sair lá pelas 8 Ih, mas as 8 não dá, hein? Ou dá Eu vou colocar ok Vai que a Daphne vai lá pra festa, né? E tudo mais Eu acho que pode ser legal Então Eu vou esperar entardecer Pra gente começar a ver aí Como vai ser essa festa de formatura Eu acho que vai ser bem legal Olha esse George, gente Comendo sorvete Tomando sorvete, né? Ah, meu Deus Ele é muito fofinho Olha isso Brincando com sorvete Ah, gente Eu não aguento, né? Ele é bonitinho demais Olha a cara do Nicolas A cara e o focinho do Nicolas Eles são muito iguais, sério Eu vou até colocar a Valentina Pra chamar aqui o Nicolas, né? Porque ela tem que chamar o namorado pra cá às vezes Então vamos chamar pra cá, né? Porque tem que cuidar aqui da pancinha dela Tem que cuidar do filhinho Tem que ser um homem presente, não é mesmo? E já são 2 da tarde Daqui a pouquinho Quando o Nicolas chegar Eu já coloco eles pra planejar ali o evento E a gente já vai pra festa de formatura Eu acho que vai ser muito legal E eu espero que minha expectativa esteja correta Ó, o Nicolas chegou lindo, maravilhoso E ele tá furiosão Desde o episódio passado Não sei porque ele tá tão furioso, não é mesmo? Mas olha só Ah, meu Deus Sentindo a barriguinha Feliz, muito feliz Isso, isso mesmo Agora eu vou colocar a Vitória Pra planejar o evento E a gente já vai lá pra nossa formatura E bora começar, né, minha gente? A gente tem que fazer tudo isso daqui No tempo de 7 horas Aliás, 8 horas Então bora lá Ela precisa socializar 12 vezes Então eu vou jogar mais com a Vitória Porque eu quero que ela seja a nossa rainha da formatura que vocês escolheram Então vamos agradecer ela por vir Vamos fazer uma apresentação amigável aqui Vamos agradecer todo mundo por vir E eu acho que isso já vai ajudar a fazer com que a gente consiga socializar com todo mundo, né? Então vamos lá E olha só E olha só, já fizemos um apresente para... Se apresente para alguém novo Isso é muito bom Ela tava aqui fora Mas agora ela já tá aqui, ó Do lado do DJ Conversando com as galeras Isso é muito legal A namorada da Vitória está por aqui também Eu já vou falar com ela Porque é importante, né? E olha o Nicolas aqui Tava lá atrás, mano Olha isso aqui Ele tá muito bravo Por que ele tá bravo desse jeito, gente? Eu não sei Já coloquei ela para exibir o traje aqui três vezes A gente já tá na metade da festa Essas horas do The Sims passam muito, muito rápido Sério Mas ela já conseguiu se socializar E a gente já fez quase a metade ali do negócio A gente tem que contar piadas e dançar por uma hora Gente, é muita coisa Sério Vamos vir aqui, amigável engraçada Piada de Toc Toc pra ela Vamos vir aqui Contar uma piada nojenta E pra ele eu vou contar uma outra piada Sobre moda Vamos contar piada três vezes E ela precisa dançar por uma hora, gente Muita coisa pra fazer, ó Mas a gente vai conseguir colocar a Vitória como rainha desse bairro Ela tem que paquerar três vezes agora E comer alguma coisa A gente já tá quase lá Faltam duas horas Gente, será que ela vai conseguir ser a rainha do baile? Depende de mim Isso é horrível Horrível porque depende de mim Sério É horrível Porque, meu Deus É complicado isso, gente Deixa eu ver aqui Pra ela comer Pegar uma porção Porque ela só precisa comer alguma coisa E eu acho que daí a gente já termina E vamos terminar isso aqui com folga, hein Com folga de duas horas Ou quase isso Isso é muito legal Vitória Maravilhosa Chama sua namorada pra conversar, minha filha Chama ela pra conversar E olha só Conseguimos o ouro já Meu Deus Que demais isso A gente já conseguiu o ouro da festa Então, quer dizer que a gente vai conseguir colocar a vitória como rainha do baile Isso é muito legal E a gente tem que realizar interações sociais travessas Meu Deus do céu A festa tá com uma hora e pouco E a gente já tá terminando aqui Ai, que legal E vamos pedir pra Alice ser namorada dela Que eu acho que vai ser super importante isso Super legal Assim, pra acontecer numa festa de formatura, né Tem tudo a ver E olha só São namoradas Namoradas Vamos dar um beijinho E agora eu coloquei todo mundo pra dançar A festa já tá terminando Tá todo mundo aqui se divertindo E Vitória vai ser a nossa rainha do baile Olha só Rainha da formatura Parabéns, Vitória foi votada como rainha pelos seus colegas Foi merecido Ela arrasou na festa E fez a noite absolutamente incrível Que demais E a galera tá aqui o que? Só aproveitando Olha a Daphne Da Sun Rores Que legal, gente Olha só Ela pode encontrar a coroa no inventário da família Deixa eu ver a coroa Ah, eu acho que eu não vou conseguir Não tá disponível aqui Hum, eu vou ver a coroa quando a gente chegar em casa Eu acho que vai ser muito legal Comemorane Uh, uh Comemorane Que eu sou a rainha Ai, que legal, gente Sério Muito legal Eu gostei desse mod de formatura Dá uma tensão assim Pra gente conseguir terminar tudo Mas eu achei bem legal E assim Com muita dança Namoro E tudo mais Que eu já terminei essa festa de formatura Né, minha gente? Super festa de arromba Uma galera aqui Todo mundo da escola por aqui Foi muito legal Eu vou colocar a Daphne Pra tirar foto delas Que eu acho que vai ficar bem bonito Então vamos tirar uma foto Das meninas Da Vitória Com a Alice Depois eu vou tirar com a Valentina E eu acho que vai ser bem legal Olha só Vamos tirar fotos Pra guardar de recordação Dessa série maravilhosa Aqui lindas Aham Linda demais E tirou Agora eu vou colocar ela Pra tirar a foto Da Valentina Cadê a Valentina? Olha só Da Valentina Com o Nicolas Lindo E fenêssimo Porque esse Nicolas Meu Deus, né? Ela é linda demais Aham E coloquei o Cotton Pra tirar a foto Da Daphne Com suas filhas Né, gente? Que é muito importante Pra gente colocar na parede Esse dia tão especial Então Vamos tirar foto Tanto com a Vitória Quanto Com a Valentina Olha que lindas Ah, meu Deus Depois de tantas intrigas Tantas brigas Tantas discussões Um dia feliz Não é mesmo? Aham Tiramos em casa Tá todo mundo aqui Pós festa Assistindo um pouquinho De TV Conversando O Georgezinho Tá vindo pra cá também Porque, né? Ele demora um pouco mais Mas ele tá indo E vamos ver agora O que temos aqui No nosso inventário Da família Porque a nossa Coroa de Rainha Tá aqui Ai, que legal Vamos colocar a Coroa de Vitória Aqui em cima Olha que coisa mais linda Essa Coroa, gente Ela ganha a Coroa Ingressos da formatura E o pôster da formatura Gente Olha que lindo Muito sensacional 2016 Pode ser Mas É isso que ela ganhou E olha que legal Cara Que legal Tem aqui o pôster da formatura E tem a Coroa Tão esperada A Coroa de Rainha Da formatura Gente Isso é sensacional Olha só Ela tá aqui No seu quarto No seu cantinho Relembrando O quanto foi legal Ela conseguir ter sido Rainha do baile Porque isso é esperado Por toda garota Né, gente Toda garota Fica muito feliz Se isso acontecer Até eu ia ficar feliz Se eu fosse Rainha do baile Um dia Já pensou? Mas é isso, galera É assim Que eu termino a série De Gêmeas Opostas Nós não teremos Continuação da história Não teremos segunda temporada Ela se encerrou aqui mesmo Quem sabe no futuro Eu volte com Gêmeas Opostas Aqui no canal Mas eu não vou Prometer nada Tá bom? Essa foi uma série Bem legal Eu gostei muito de fazer Agradeço a Mirelle Do canal Júnior e Me Por ter me convidado Pra fazer essa série Pra vocês Que foi super legal De verdade E é isso Espero que vocês tenham gostado De mais esse episódio Esse capítulo De Gêmeas Opostas Aqui do canal Nós teremos séries novas Chegando por aqui A partir do final dessa Certo? O cronograma aqui do canal Tá mudando Agora nós temos Dois vídeos por dia Às 16h e às 19h Certo? De segunda a sábado Então tá bem legal E é isso então Não se esqueçam De avaliar esse vídeo Clicando muito em gostei De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrita Ou inscrito De comentar aqui abaixo Se vocês gostaram Da história aqui De vida Das Gêmeas Opostas E o que vocês acham Que aconteceria E vai acontecer No futuro delas Tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau